Tchurururu 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 Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade Não existe O que existe Na vida são momentos felizes Felicidade Não existe O que existe Na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida Sem sofrer É não pensar No que vai ser Não me pergunte Se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte Hoje não sei Tchurururu 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 Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte, pois não sei Não me pergunte, pois não sei Não me pergunte, pois não sei Não me pergunte, pois não sei